Paz e alívio, salve Tá vendo esse corpinho que o meu ex perdeu Pode ser seu, pode ser Se eu se pedaço de mal caminho que o meu ex perdeu Pode ser seu, pode ser seu Tá vendo esse corpinho que o meu ex perdeu Mãe da bala, não demorou Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedrinhas em pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar Hoje, hoje só vai dar ela Ficou rápido Joga, 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 joga Joga, 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 joga